Olá turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à disciplina informática aplicada à contabilidade. Sou a professora Elisabeth e estaremos juntos nessa disciplina tão importante para a formação de vocês, assim como todas as demais. Nossa disciplina tem 68 horas que serão distribuídas ao longo de 8 semanas. Nesse período teremos fóruns, chats, leituras adicionais sobre o mundo da informática e atividades individuais e em grupo, tanto online quanto presenciais. Tudo para que você possa aproveitar ao máximo esse período, mas sem ficar chato ou cansativo. Se vocês ainda estão se perguntando por que temos uma disciplina de informática em um curso de ciências contábeis, vim aqui comigo, já já essa dúvida desaparece. Será que vocês conseguem imaginar nos dias atuais a contabilidade sendo executada sem o auxílio da informática? Difícil, não é? Com o volume de informações com que lidamos hoje, seria inviável operar sem o avanço tecnológico. Já pensou? escriturar lançamentos na mão, armazenar quilos de papéis? Não! A época dos guarda-livros já passou e faz a tempo, né? Lembrem-se de que estamos na era do contador gestor, consultivo. Durante o estudo da nossa disciplina, veremos como as ferramentas da informática auxiliam a nós, contadores, proporcionando-nos mais tempo para atuar na frente analítica das operações, deixando o processamento a cargo das máquinas. A disciplina está dividida em três unidades. Na primeira, veremos os principais conceitos de sistema e o seu funcionamento, além de aprender por que a empresa é um sistema. Veremos também como funcionam os sistemas empresariais, os chamados ERPs. E por último, estudaremos um pouco sobre os suítes de escritório. Professora, o que são os suítes de escritório? Calma! São os velhos conhecidos, Word, Excel... Na segunda unidade, estudaremos o funcionamento dos softwares de contabilidade e a responsabilidade do contador, desde a escolha até o manuseio desses sistemas. Finalmente, na terceira unidade, estudaremos alguns tópicos contemporâneos em informática e TI que estão ligados à contabilidade. Bateremos um papo sobre BPM, que é a sigla para Business Process Management, que significa Gestão de Processo de Negócio, Sistema de Controlo Interno, Auditoria de Sistemas de Informação e a Contabilidade e a Internet. Esses são os quatro tópicos. E a avaliação, hein? Bom, além das participações nos fóruns de discussão, vocês terão três avaliações. A AV1 consistirá nas questões de autoestudo, divididas em três blocos de dez questões, um por unidade. Cada bloco vale dez pontos. A nota da AV1 é a média dos três blocos. A AV2 será a soma do trabalho da disciplina, que tem nota 8, e a atividade de integração, que tem nota 2. Essa nós faremos juntos presencialmente. A AV3 é a prova da disciplina de realização obrigatória e presencial em cada polo. Então, turma, vou ficando.